Não, cuidado, 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 cuidado Eu só tenho que pegar coisa de criança aqui Caraca, mano, ele vai te matar Bela, me matou Galera, olha só como que eu tô jogando GTA hoje Com uma criança E eu tô aproveitando que a Bela não tá comigo Pra fazer umas pirralhice aqui, né? Porque criança, quando é pequena, faz pirralhice Eu não sei quem é criança que tá assistindo aí que faz pirralhice Mano, eu consegui umas bolinhas aqui Eu vou começar a tacar nessa casa Pra ver se aparece, sei lá, alguma velha chata, alguma coisa assim A cada bolinha é um like que você tem que deixar, tá ligado? Um, dois, três Pera aí, vocês não podem deixar mais que um like Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Agora, cara, eu não tô encontrando ninguém nessa casa Uma casa toda velha Será que esse lugar é mal-assombrado? O bagulho abriu sozinho Pera aí, eu vou entrar lá dentro Vou pirralhar lá dentro Eu vou ver se eu faço alguma coisa, sei lá Eu jogo uma louça suja, eu quebro alguma parada assim Mano, olha que casa mal-assombrada, tenebrosa Ninguém mora nesse... Meu Deus, que lugar bagunçado, mano Ah! Que isso, mano? Uma boneca... Que que é isso? Pera aí Mas que merda é essa? Eu não posso meditar em paz Ah! Bela, quem que você é, pô? Que isso? Você virou um menino só pecado? Pera, pera, pera Pera Mano O que que foi? Bela, que que Gostou da minha maquiagem nova, né? Por que que você tá jogando GTA com esse troço? Tive, eu fiz a harmonização no meu rosto Porque assim, entendeu? Pra quem não sabe a harmonização, os troços que eu coloco no rosto E deixa todo quadrado assim Não é assim, não! Para, Tive! Não, não, não Calma, calma Oxi Ó, hoje a gente vai ver o que que as crianças podem fazer Pera aí, pera, pera aí As crianças ou a criança? Porque a criança que eu tô vendo aqui sou eu Meu filho, eu sou criança também Pera aí Pera aí Você é mistura de uma avó, de uma tia, a nã Não, não! Não é pra me bater, para Cala a boca Ó, você tá vendo? Tipo, eu sou uma pessoa enviada Mano, enviada Dos céus Quer ver? Dá licença, dá licença Dá licença! Sai aqui! Vai lá Olha, tá vendo? Uuuuuh! Tá, tá, mas você é muito feia pra ser do céu, Bela O idiota! Para de bater! Por que que você tá morando nesse muquifo? Mano, eu fiquei travada Calma Que muquifo é? Eu não tô morando não Eu só vim aqui pra assuntar umas crianças que vêm aqui e encher o saco Mano, uma aposta isso aqui, mano Ai, eu sou a criança que vai encher o saco? É, sim Tá Olha só Pera aí, pera aí O que que você acabou de fazer? Mano, não, não Você não tem altura pra isso, Bela Tem que usar a física do jogo Mano, não, não Mano Bela, tá O que que crianças vão fazer aqui no GTA? A gente pode começar fazendo uma coisa proibida, né? Pera aí, pera aí, pera aí Volta aqui! Ninguém dá ouvidos pra uma criança, Bela Pera aí, pera aí Tá, o que que foi? Eu vi que tá escrito Sandy ali, ó Sangue? Sandy! Ah, Sandy? O que que é Sandy? Ah, Sandy Junior Vem cá, vem cá A gente pode ser Sandy Junior Vem aqui que a gente pode ser Sandy Junior Mano, olha Ai, meu Deus, calma Não, tem que ficar na frente do palco Oh, meu Deus Pera aí, não dá pra ficar... Vem cá, tem que ficar na frente do palco Vem aqui Tá, vai lá, vai lá Vai Na frente do quê? Qual a música que a gente canta do Sandy Junior? Tem que ficar na frente do quê? Do palco? Tá Assim, ó Vamos pular Vamos pular Não, mano Não, Bela, tem um cara aqui Vamos trollar esse cara Porque criança trola o cara Você quer trollar ele? Aham, pera aí Pega uma bolinha dessa Olha lá, olha lá Pera aí, pera aí Que eu vou pegar Você tá matando ele já Pera aí, vai me bater Eu não tenho bolinha, Steve Toma, toma Ei, ei Steve, eu não tenho bolinha Ei Achei, achei bolinha Vamos lá, vamos lá What the fuck? É, mas você é um soco, louca Por que que eu não pego bolinha? Vamos lá jogar bolinha no cara Aí, aí, aí Peguei bolinha, peguei bolinha Corre, 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 então Corre, então Ei Você tá com bolinha de golfe? De tênis? Eu tô com bolinha de tênis Eu tô com bolinha de neve Mas assim Eu tô com bolinha de tênis Olha lá, vai quicar, vai quicar Olha lá, olha lá Olha lá, viu, viu Joga a mãe pra ver se quica Pera aí, joga o quê? A mãe pra ver se quica Vamos ver, acertar o cara Corre Você não vai conseguir se sair de longe Calma, 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 calma Já vou chegar aí Meu Deus do céu Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ó, gente Nós dois miramos na cabeça dele E na hora que eu falar assim Você já vai Ai, eu errei Pera Pera Gente Pera aí O gatinho, o gatinho Aqui atrás, o gatinho Aqui, o gatinho Pega a bolinha, gatinho Pega a bolinha Aqui, pega a bolinha, gatinho Pega a bolinha Pega, pega Pega, pichão Pega Pera aí, tem uma moça aqui, ó Vamos tentar comprar alguma coisa Moça? É, aqui, ó Aonde? Aqui, vem cá, vem cá Tá, tô indo Ó, o que crianças fazem com a moça? É um cara? Pera aí, não fala nada com ele Vamos tentar comprar alguma coisa aqui dentro Moça, só um segundo Já volto Vamos entrar aqui Ih, não tem ninguém, Bela Ih, caramba, não tem ninguém pra atender nós não Só que eu posso bater aqui? Pera aí Não Olha lá, olha lá As bolinhas, as bolinhas, as bolinhas Pera aí, pera aí O que é? Toma É Para com isso Nem acertou Para com isso Tá Ó, não dá pra gente comprar coisa aqui não Esse mercado é proibido pra criança, Bela É, a gente vai ter que conversar com o cara ali mesmo Vamos conversar com o cara Pera aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui Que eu posso usar nele Pera aí, mas tem que ser junto Não, outra coisa Eu tive uma ideia Tá Um, dois, três e foi Bela Ele falou que você é um trouxa, que você é um bundão Olha, quase que eu acerto Olha o outro vindo, outro vindo Olha o cara ali, o cara ali, o cara ali Acertei, acertei Não, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eu só tenho que pegar coisa de criança aqui Caraca, mano, ele vai te matar Bela Bela, me matou Pronto, de uma forma milagrosa a criança apareceu aqui, Bela Vai, vai, vai Ó, 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 ó É assim, ó Você não vai bater na minha amiga, não É assim, ó É assim, ó Que bate, ó Ó, cuidado Se não eu vou bater você por engano Eu tô indo pro tecido Caraca, mas Vai lá, vai lá, vai lá Ah, o idiota virou Olha o jeito disso com arma, olha o jeito disso com arma, mano Olha o jeito disso Olha, a gente tem que sair daqui do deserto Aqui tem que sair daqui do deserto Vai, vamos sair daqui do deserto A gente tem que pegar um carro, Bela Ó, derrubei um carro lá na frente Direito, direito, direito Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Caraca, eu já matou Meu Deus, ele me atropelou Ele tá morto não, doido Ele tá morto não Como que ele não morreu? Ele tá morto não Vai, vai, vem Ele tá morto logo Como que ele não tá morto, Bela Dei um tiro na cabeça dele Sério? Acho que você foi mesmo Acho que você errou Pronto, pronto Meu Deus, que carro veio Tá, pra onde é que a gente vai? Pra cidade, né? Pra cidade, bora pra cidade Meu Deus do céu Vamos ver se a gente acha alguma coisa bizarra no meio do caminho Tá, vamos pra cidade, Bela Ah, tem um restaurante chinês ali Será que tem cachorro? Por que que tem cachorro? Ah, por isso Por isso que o gato tava fugindo Pra não virar comida Cuidado, cara Cuidado Olha o outro cachorro A gente tem que salvar a vida daquele cachorro Senão ele não vai virar comida Tá bom, tá bom Mas como que a gente vai salvar o cachorro? Você não vai virar comida Você vai virar cachorro quente Não, Bela Você tá procurando cachorro Assim eu vou ter que meter bala no dono Vai lá pra cidade, Bela Corre, bora Corre, corre, Bela É pra ele Agora ele é um cachorro quente, Steve Hã? Agora ele é um cachorro quente Crébido, que piada de mau gosto, Bela Vai, vai Cuidado, você é barbeira Uhul Não Você mata Mata, mata ele Mata todo mundo Bela, vamos pra cidade Vamos pra cidade Vamos pra cidade, então Bora A gente podia tentar contato com os alienígenas Mas com alguém Aqui, ó Eu sei que os alienígenas vêm aqui O que a gente vai fazer, Bela Pra ter contato com os alienígenas Aqui, ó Quer ver o cavalinho de pau primeiro? Tá É, você lembra que é o cavalinho de pau Mas as antenas estão lá, louca Vamos tentar fazer Mas é aqui que eles aparecem Tá, vamos ver, vamos ver Pera, deixa eu te dar uma ideia Fazer coisa de criança super alta Pera aí Vai perto daquele negócio que tá escrito amigas ali, ó Amigas? É, tá vendo que tá escrito amigas? Não Aqui, 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 aqui Aonde? Amigas Amigas e rivais? É, amigas e empresas de gás Amigas 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 E você vê? Oh! Tô doido, tô doido, tô doido Pera aí, pera aí O que foi? Por que que você não pegou fogo, boneca? Ué Você é do capiranho, né? É o quê? Você é do capiranho Eu sou, eu sou, eu sou Não, 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 ó Vá lá perto então pra eu ver Não, eu não Eu não Será que aqui tem alienígenas mesmo? Não, não vai ter, né, Bela Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Eu não consigo entrar nessa bosta Tá fechado Ó, eu acho que a gente deve ir pra cidade Mas antes com isso daqui, ó Pera aí A gente pode ir de helicóptero Eu vou ligar pros meus contatos Ligue então Eu tô acabando de ligar pros contatos Você ligou pros contatos? Dá pra gente saltar de paraquedas. Já saltou de paraquedas com a boneca que fala? Aí, pronto. Sobe a boneca que fala. Já saltou de paraquedas com a boneca que fala? Você tá preparado pra isso? Mano, olha o jeito da boneca! Vai, sobe! Mano, olha o jeito da boneca! Por que que eu tô pendurado? Mano, a boneca tá pendurada! Mano, eu tô pendurada! Por que que eu tô pendurada? Mano, olha lá, olha lá! Mano, por que que eu tô pendurada? Mano... Velho! Olha o jeito dessa boneca! Steve, por que que eu tô assim? Cara, por que que eu tô assim? A gente vai pra cidade, one break my heart! One break my heart! Peraí, a cidade não é pra cá, não! Steve, love it, não! A cidade não é pra cá! A gente tá indo pro mar, criatura! Eu vou marcar o negócio pra você, porque daí você vai saber onde é que é! Aqui, ó! Cidade aqui, eu marquei! Meu Deus do céu! Hã? Você escutou isso? Não! Uma explosão em algum lugar! Deve ser alguma coisa! Caraca, fez uma explosão muito alta! Peraí, peraí, peraí! Deve ser ali no pentágono! É até de bomba! Hã? Eu acho que ali no pentágono, ali dos iluminatis! Cuidado pra não cair daí! Eu acho que é lá que eles fazem os contatos com os alienígenas! Ô galera, comenta aí se vocês queriam que a gente fizesse contato com alienígena aqui na cidade! Certeza que eles vão aparecer! Vamos fazer um mutual alguma coisa, sabe? É, a gente pode fazer isso! Olha, de novo! Você tá atirando? Não! Um, dois, três, prepara, pula! Tá, pulei! Pulei! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o jeito que eu tô caindo, gente! Abri o paraquedas! Espera que eu vou abrir também? Abrir? É pra cair reto? É, cai reto! Tá, pô! Vamos cair pra rua! Na rua? Não, não! Tá vendo coisa amarelo? Coisa amarelo? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ali que tem um... É uma praça? Bem perto de onde cai o helicóptero! Ah, tem um Atomic aqui, ó! Eu não tô vendo! Eu vou cair em cima do balão, vou cair em cima do balão! Não! Onde é que você tá? Tá vendo eu? Não! Olha lá pra baixo! Olha lá pra baixo? Onde você tá, gente? Tô perto do viaduto! Olha bem pra baixo! Tô perto do viaduto! Cadê você, gente? Vou chegar de avião! Aqui com as gatinhas! Eu não faço ideia onde é que você tá! Não! Não! Você simplesmente pulou e falou um negócio amarelo! Tô parando, tô parando, tô parando, tô parando, tô parando... Ah, vou bater! Não! Você não morreu? Não me diga que você morreu! Capotei! Não, capotei! Estive, cadê você? Você vai ter que me achar! Estive, cadê você? Pera aí que eu vou pegar o Vera Móvel! Estive! Pera aí, você vai ter que ver o carrinho vermelho andando! Carrinho vermelho andando! Aham! Você não vai conseguir ver o carrinho vermelho andando! Olha o carrinho! Onde você tá, pelo amor de Deus! Estive, eu já sei que você caiu! Cadê você? Pera aí que eu já sei! Eu vou cair aqui, calma! Eu vou cair bem aqui em cima! Olha lá, tô achando, tô achando! É por aí, por aí, por aí, por aí! É por aí! Aqui! Eu vou te buscar de carro! Eu vou virar! Aí! Pronto, senhor! Que que eu caí, gente do céu? Olha o carrinho do nosso tamanho esse aqui, ó! Você parece uma tia, Vera! Por que eu sentei no chão com a bunda pra fora? Olha a sua bunda pra... Deixa eu te olhar pro lado! Ah, que bosta, mano! Que bosta! Eu não consigo nem te ver! Vai lá, cuidado! Para! Deixa o menino passar! Vai! Deixa o menino rodar! Pronto, pronto! Chegamos, chegamos! Aqui, Bela, que eu quero finalizar a nossa vida! Que? Xiii... Entendeu? Você sabe que isso aqui é lugar proibir pra criança, né? Não, mas eu não sou criança! Ah, eu também não sou! Eu sou adolescente! Eu sou a boneca do mal, certo? Vem cá, boneca do mal! Caraca! Tem gente aqui dentro! E aí, irmão? Bebida e raquinha! Caraca! Você me conhece? Eu sou famosa! Eu sou do cinema! Me conhece não, palhaço? Ó, vamos ver a gente que encontra umas mulheres diferentes aqui! Ah! Eu acho que não, hein, Bela! Não vai encontrar? Eu vou ser mulher diferente, então! Você vai lá! Eu vou lá com você! Eu vou lá com você! Eu vou ser mulher diferente! Vem cá! É aqui, gente! É reto, reto! É reto e a direita, né? É, pra direita, cadê? Aqui, aqui, ó! Bem que assim! Próxima direita, é direita! Ai, ai, ai! Eu vou tentar entrar no camarim pra ver se encontra alguém, não encontra ninguém aqui! Passa, imbecil! É que eu sou gordinha! Pera aí, eu já vejo você e vou tentar entrar no lugar proibido aqui, Bela! É que eu sou gordinha, Steve! Por que que você é gordinha? Ah, porque eu como demais, né, filho? É, por isso que a gente fica gordo! Porque... Ah! O que tá acontecendo, gente? Eu vi uma bunda! Credo! Sério? Eu acabei de ver uma bunda, Bela! Oh! Outra bunda! Meu Deus do céu! Tem que sair daqui! Vai lá! Vai começar o show! O cara tava batendo até a palma pra você, Bela! Vai começar o show! Olha só! Tá tirando, tá tirando! Ó, tô aqui seduzindo na calma! Ó, tô ali, me fazendo de difícil! Ai, tem um piolho aqui atrás! Vou coçar! Pera! Ah! Anabelle! Que que é isso? Não, não, não! Parem de olhar pra Anabelle, pô! Parem de... Caraca! Me explodi! Meu Deus do céu! Bela, eu ia matar a pessoa porque eles estavam batendo palma aí aplaudindo você! Porque eu gostei de você! Steve, você é burro! Todo mundo saiu daqui agora! Eu gostei de você, Bela! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu chegar aí perto, usar o poder de criança! Você sabe que você vai ter que fazer um pacto pra dar certo isso, né? Tá, eu vou dar um... Ai, Steve, como você é besta! Eu vou ter que fazer pacto pra quê, Bela? Como é que pode pra ficar a Anabelle, né, meu filho? Olha uns caras que estão comendo aqui! Gente, mas ela tá fumando! Mas você não... Ela pode fazer isso? Ela tem idade já pra fazer essas coisas? Boneca queima! Boneca queima, Bela! Boneca queima? É! Ela acha que essa daqui não queima, não, filho! Ó, ó o molequinho aqui, ó! Eu acho que ela não queima! Eu quero ir em você, viu? Ih, que isso! É isso aí, galera! Vai botar fogo no meu olho! Show, show, show! Vem, vem pra cá, vem pra cá! Vamo acabar com a bunda! Vamo acabar com a bunda? Vem, vem cá, vem cá, vem cá! Você quer acabar com o quê, gente? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Meu Deus do céu, bora, bora! Pera, calma! Sai, para daí! Sai daí, idiota! Vem, vem, vem! Por que essa burra não vai? Dá muito lento, Steve! Vamo acabar com a bunda! Chega comigo, chega comigo! Aqui, aqui, aqui! Steve, é sério mesmo isso? É! Meu Deus do céu! Olha aqui! Olha aqui! Aonde? A direita? Ai! Já perdeu! Aqui, aqui, aqui! Não, eu vi uma alegreta, Steve! Sai daí! Ah! Tá, tá, tá! Meu Deus! Sai daí! Tá, vamos acabar com essas pernas! Olha aqui, galera! Acabamos com esse monumento, esse quadro de perna! Galera, eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Segue a gente também no nosso Instagram! O que foi? Você vai me bazucar? Eu não! Não, 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 não! Tchau! Tchau!